Música Se liga na novidade, torcedor. A partir de agora, você terá conteúdo exclusivo da Inter. Está no ar, a TV Vai Leão! Treinos, jogos, coberturas especiais. Toda a preparação da Inter de Limeira, você acompanha aqui, na TV Vai Leão. Música Vai Leão! Vai Leão! Vai Leão! Vai Leão! Vai Leão! Vai Leão! Música Música